Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui os cursos do IFPE integrado, que vai ser agora no final do ano. Muitos estão procurando saber quais são esses cursos que tem de acordo com as suas cidades. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para estar ajudando vocês a ter a ideia dos cursos de acordo com a cidade de vocês. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bissus MT. Estou aqui para ajudar vocês referente aos cursos do IFPE 2022.1. Vai ser agora no final do ano, alunos que estão finalizando o nono ano, vai fazer agora no final do ano. Então preste bem atenção. O primeiro curso aqui é o Alimentos, ele está lá em Barreiros. Eu vou falar para as cidades, então preste bem atenção aí. Então vamos lá. O próximo, Agricultura. Agricultura está lá em Vitória de Santo Antão, tá bom? Quem oferece esse curso, Vitória de Santo Antão. Aí tem Agroindústria, tem Belo Jardim e Vitória de Santo Antão também. Vitória de Santo Antão também tem Agroindústria e também tem Belo Jardim. Também agora aí, Agropecuária. Tem aonde a Agropecuária? Agropecuária tem Barreiros, Belo Jardim, Vitória de Santo Antão, tá bom? Então tem aqui Agropecuária, tem Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão. Então preste bem atenção aí a cidade de vocês. Edificações, é um dos cursos também muito procurados pelo IEF, tá bom? É um curso ocorrido. E ele tem em Caruaru, tem em Pesqueira e tem em Recife. Para quem é de Recife aí, edificações também tem. Então Caruaru, Pesqueira e Recife são os carros-chefe aí para edificações. Eletrônica, a Eletrônica tem em Recife. Aí vem Eletrotécnica. Qual a cidade? Pesqueira e Recife, beleza? Então Pesqueira e Recife também tem esse curso. Eletroeletrônica, tem Garanhuns. Informática, tem Afogados, Daigazeira e Garanhuns. Informática só tem nessas duas cidades. Estão curtindo já o vídeo aí? Aproveita e já deixa o embalo aí, já deixa o like para estar ajudando aí o canal do professor. Beleza? Porque assim você não vai estar nos motivando a estar fazendo mais vídeos para vocês. Vamos lá para a próxima. Informática para a internet, aí tem lá Belo Jardim. Belo Jardim, informática para a internet. Só lá. Manutenção e suporte em informática. Aí tem lá Vitória de Santo Antão, tá? Manutenção e suporte em informática, Vitória de Santo Antão. Mecânica, aí tem em Pujuca e tem em Recife. Dois cursos muito bons, tá? Aliás, esse curso é muito bom. Dois cursos não só. Dois cidades, né? Mecatrônica. Mecatrônica tem aonde? Tem só em Caruaru. Vai com a parte robótica, né? Muito bom. Meio ambiente. Meio ambiente tem aonde? Só Garanhuns. Química. Recife. Esse é o carro-chefe do IF, tá pessoal? Química. Curso muito concorrido. E um curso muito bom para o mercado de trabalho. Refrigeração e climatização. Recife também. Refrigeração e climatização em Recife. Saneamento. Afogados de Gazeira e Recife. Saneamento é muito bom, tá crescendo bastante, tá fazendo saneamento, né? Pra trabalhar com o pessoal da Compesa. Muito bom, muito bom esse curso. Segurança de Trabalho, Caruaru, Ipojuca e Recife. Nessas três cidades aí, tem segurança de trabalho. Telecomunicações. Aí tem aqui, ó, Recife, só telecomunicações. Zoltecnia. Vitória de Santo Antão. E aí, só esses cursos aí que eu coloquei pra vocês. Vocês pausam o vídeo direitinho. E vocês terão acesso aí aos cursos do IFPE Integrado 2022. Beleza? Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Passei informado em mais vídeos como esse, que pode estar auxiliando vocês aí na escolha dos seus cursos. E também nas informações pra você se inscrever no IFPE lá no final do ano. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.